Fado da Amante Morre a viúva do pescador Para que nessa amante do mar Tenho no corpo todos os fados Todos os fados de Portugal Música invade e desperta Todas as peras adormecidas No alto mar embaladas No mar alto envolvidas Meu fado é agora de espira lembrança Pesado cheiro e lente de dor Meu fado é agora de espira tristeza Deixar as praias da espera E de alma bem entrada no corpo Entrego-me ao mar Entrego-me ao mar Ofereço-lhe a viúva no seu pranto E da espuma salgada Nas-te o fato da amante A cantar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Obrigado.